Mesa de debates, né? Dessa Escola de Primavera Intérpretes do Brasil, para depois terminar com a atividade do Plínio de Análise de Conjuntura em um programa para a esquerda socialista no Brasil. Mas eu acho que essa mesa, ela vem para um espaço, que é um espaço importante, né? Porque se a gente vai depois, mais tarde, discutir o programa de esquerda para o Brasil, é bom a gente estar numa mesa sobre um autor que nos convidou a pensar um dos temas mais controversos da esquerda brasileira. É sobre o pensamento do Carlos Nelson Coutinho, professor aqui da Escola de Serviço Social, professor emérito. A ideia é a gente recortar o tema da democracia. E estamos aqui eu, Maria Malta, professora do Instituto de Economia, e a Mirela Rocha, que é professora aqui da Escola de Serviço Social, ambas aqui da UFRJ. Eu vou botar só umas imagens aqui para vocês, rapidinho, para começar. Obrigada. 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 Bom, então, primeiro, agradecer a Andréia a possibilidade de estar aqui nessa mesa. A Andréia foi a convidada original para estar aqui, que é a coordenadora do Laboratório de Estudos do Pensamento do Carlos Nelson Coutinho. Ela indicou a Glaucia. Infelizmente, a Glaucia já tinha um compromisso em Cuiabá. E aí ela me sugeriu que pudesse vir aqui, assumir essa tarefa. E ao Bruno também, que teve a ideia de convidar a Mirella para fazer esse debate, que, para mim, é super necessário. Eu gostaria muito que a gente pensasse nesse espaço como um espaço que tem um tanto de conversa, mais do que de uma grande exposição. Porque, apesar dessa generosidade da Andréia, eu não sou uma especialista em Carlos Nelson Coutinho. A questão que nos traz aqui é o debate em torno da democracia na obra dele e o que ele suscitou na esquerda brasileira. E eu tive a oportunidade de conviver com o Carlos Nelson. Eu costumo dizer que eu era uma figura que estava sempre vendo ele através de frestas, né? No partido, aqui na universidade. Eu nunca fui um estudante formal dele. Sempre ia nas palestras que ele ia dar. De vez em quando, conseguia entrar na sala de aula dele quando tinha uma oportunidade. Encontrava com ele e dizia, ah, vai assistir minha aula hoje. Aí eu ia. Eram umas coisas muito desse jeito, né? Também, por um tempo, acompanhei muito de perto uma orientação que ele fez. E aí acabei tendo uma convivência muito próxima com ele, sem nunca ter sido exatamente um estudante do Carlos Nelson. E o outro elemento é o fato dele ter sido o grande amigo do Aloysio Teixeira, que era esse sim, né? Uma pessoa de quem eu sempre fui muito próxima. E ter sido interlocutor do Aloysio durante muito tempo. Então, também por esse caminho, tinha esses encontros com o Carlos Nelson. O Carlos Nelson, além de meu conterrâneo, né? Baiano também de nascimento. Ele ainda, né? Até o final, carregava o sotaquezinho dele de baiano. Eu não tenho mais o meu. Ele era uma figura muito generosa do ponto de vista do pensamento. Ele realmente se dispunha a ouvir a pessoa com quem ele estava fazendo a interlocução. Ele escutava o que estava sendo formulado e se propunha a colocar nos termos que ele mesmo pudesse entender aquela formulação que estava sendo produzida na frente dele. Eu me lembro, a primeira vez, assim, que eu encontrei com ele, era a época que a Aloysio Helena era candidata. E eu falei que não ia votar nela. Ele falou, nossa, você não vai votar uma mulher de esquerda? Você não vai votar? Eu falei, eu não posso votar numa pessoa que representa um partido que se diz de esquerda, né? Se apresenta como uma mulher de esquerda e é contra o aborto. Diz publicamente contra o aborto. Num partido em que as outras mulheres se posicionam diferente. Eu acho que é uma pessoa que valoriza demais o eu em detrimento do coletivo, né? E eu não consigo acreditar numa pessoa que seja excessivamente religiosa. Foi essa a formulação que eu fiz, né? Estudante faz essas coisas. Que seja excessivamente religiosa e, de fato, seja socialista. Ele olhou para a minha cara com a cara, assim, sabe, de... Nossa senhora, o que essa garota está falando aqui, né? Ficou olhando e falou, mas eu acho que você tem razão. Porque se a pessoa é extremamente religiosa e católica e segue os preceitos do Papa, tudo que está associado à Igreja Católica, ela realmente não vai poder ser socialista. É uma contradição em termos. Ele fez todo o exercício que eu não tinha feito na minha formulação para dar sentido a ela e poder conversar comigo, né? Então, ele tinha essa generosidade de atuação. E, nesse sentido, os textos dele têm muito essa cara. São textos que respeitam o interlocutor de uma maneira muito significativa. Ele apresenta todas as hipóteses de trabalho dele e, com isso, ele te joga para fazer todos os passos do raciocínio que o levaram até o ponto em que ele está fazendo a afirmação dele. Ele é filósofo de formação, né? Ele gostava de dizer que trabalhava no campo da teoria política. Ele foi professor, de fato, titular de teoria política da Escola de Serviço Social, onde ele foi professor emérito até 2012, quando faleceu. Se aposentou um pouco antes, mas bem pouco antes, né? Mas se aposentou por conta da doença, porque, enfim, as questões que estavam associadas ao tratamento. E, todo o tempo, desde que ele fez a prova de livre docente e entrou na Escola de Serviço Social, ele foi o interlocutor do serviço social. Apesar de filósofo, teórico, político, ele buscou debater generosamente com as causas e os principais temas do serviço social. Ele nunca chegou a produzir na área, né? Acho que até em respeito ao coletivo, mas sempre se pautou e tem a obra recortada pela questão social. Diria isso também porque o Carlos Nelson é uma figura que a gente vai chamar claramente de intérprete do Brasil, não apenas pelo exercício próprio do intérprete, de se debruçar do passado, para fazer uma análise de conjuntura e pensar um futuro, mas porque ele fazia isso todos os dias da sua vida. Todos os dias. O trabalho do Carlos Nelson era esse. Sabe, assim, as pessoas que acordam de manhã, vestem uma roupa e vão correr 15 quilômetros porque são maratonistas todos os dias e depois elas se vestem e vão trabalhar? O Carlos Nelson fazia isso com a leitura. Todos os dias. Ele acordava tarde, não acordava cedo. Ele tinha um número de horas de leitura que ele supunha serem necessárias para dar conta, né? para desenvolver mesmo essa possibilidade de formulação frequente, premente, sobre a questão fundamental para ele, que era compreender o Brasil. Então, um autor que se dedica, teoricamente, ao serviço de encontrar as chaves de interpretação do Brasil. não foi simplesmente esse professor, né? E esse intelectual acadêmico. Antes disso, o Carlos Nelson foi um importante militante político, né? Ele continuou sendo depois, mas, desde jovem, ele se engajou na vida política, ele viu uma relevância significativa na atuação política. E tem uma história que ele mesmo contava, que ele começou a militar e ele tinha 13, 14 anos. E nos espaços que eram possíveis, na Bahia e tudo mais. E o pai dele era ateu. Então, como ele tinha essa idade, 13, 14 anos, ele rapidamente encontrou a possibilidade de discussão num grupo político que tornasse o pai dele extremamente infeliz. Então, ele foi para a igreja discutir política. Ele disse, era só pirraça. Eu fui da igreja algumas vezes e tal, mas aí não dei conta disso, porque era demais o dogmatismo. E aí eu saí rapidamente para encontrar outros lugares para militar. Mas a minha rebeldia adolescente foi ir para a igreja contra o meu pai ateu. Mas ele vai se envolver muito cedo com as reflexões políticas. Desde cedo, desde muito jovem mesmo, a partir dos 17 anos, ele já começa a ter uma produção literária importante. Ele faz uma produção de crítica literária primeiro, antes de fazer a crítica de filosofia política, a teoria política, ele faz um trabalho de crítica literária. E depois ele vai desenvolvendo aí sim o seu trabalho mais ligado à filosofia política. Em 1961, ele entra na Universidade Federal da Bahia para fazer o curso de filosofia e se forma em 1965. E, durante todo esse período, ele esteve filiado ao Partido Comunista Brasileiro. O Carlos Nelson é um militante do Partido Comunista Brasileiro até 1981, quando ele sai do partido. E, a todo tempo em que ele esteve vinculado ao partido, ele contribuiu politicamente para as suas formulações e para os seus debates. Um dos textos mais importantes desse processo é o texto que eu acredito que seja a base principal para a gente apresentar o trabalho do Carlos Nelson hoje, que é o texto Democracia. A Democracia como Valor Universal, que ele publica em 1979, ainda como militante do PCB, buscando enfrentar algumas discussões internas ao partido, mas mais do que internas ao partido, internas à esquerda, que estavam se desenvolvendo de uma forma não muito profícua até aquele momento. E ele, até nas declarações que faz posteriormente em relação a isso, ele, apesar de ter, reconhecer que tem uma série de questões nesse artigo que ele faria diferente, que ele faria outras mediações e tudo mais, ele fala de um mérito importante nesse artigo, que foi ter colocado todo mundo para discutir a questão democrática na esquerda no Brasil. Diz, independentemente do mérito específico, ele até fala assim, não estou querendo me autoelogiar de nenhuma forma, mas esse texto teve esse mérito, colocar a esquerda para discutir democracia. Estava falando antes do pessoal chegar aqui com a Mirella, que o Carlos Nelson coloca a gente para estudar. Toda vez que a gente vai lendo um texto dele, ele vai fazendo várias referências e ele bota a gente para estudar de novo e buscar coisas que a gente nunca viu. E a construção dele a respeito da democracia como valor universal, antes dele chegar na análise de conjuntura e fazer o levantamento das questões e o seu impacto no Brasil, ele faz toda uma construção teórica. E ele vai montando as referências para o seu argumento. A referência principal dele, mencionada logo na primeira página do artigo, é o Henrico Berlinguer. Aqui é do Partido Comunista Italiano. Nessa época que o Carlos Nelson escreveu, ele era um eurocomunista, estava nessa corrente dentro dos comunistas. E ele menciona uma síntese que o Henrico Berlinguer teria feito, fez, no 60º aniversário da Revolução de Outubro, num discurso que ele fez em Moscou, em 1977, em que ele diz o seguinte, a democracia é hoje não apenas o terreno no qual o adversário de classe é obrigado a retroceder, mas é também o valor historicamente universal sobre o qual fundar uma original sociedade socialista. É esse o ponto de partida do Carlos Nelson. Eu botei a foto dele atrás, acho que vocês ficarem olhando para a cara dele com essa cara aí, porque tem vários dos elementos que a gente vai trazer aqui que vão criar um certo incômodo para a gente. E essa cara que ele está fazendo é uma cara provocativa, então achei que era importante vocês ficarem olhando para a cara. Essa cara dele, tem outras, vão aparecer outras. Mas achei que essa era uma cara importante. E aí ele vai falar da construção do que é a democracia. O que é a democracia final? Por que ela seria um valor universal? Ele vai passar a primeira parte do texto explicando, primeiro, o que seria um valor universal, portanto, que transcenderia a sua especificidade histórica e pudesse ser levado adiante para além da existência real. Um valor universal tem uma desconexão por afirmação de conteúdo e de valor da sua realidade histórica, com a capacidade de desconectar-se da sua realidade histórica no sentido da realidade histórica poder passar e o valor e o conceito poder continuar. E é claro que se vai, se esse valor, o conceito é forte, ele é todo cuidadoso com isso, mas o valor, mas se esse valor pode continuar e a realidade histórica muda, ele vai ter que ser absorvido historicamente de uma outra forma. E ele, a frase dele é a seguinte, essa universalidade não deve ser concebida apenas num sentido teórico. o valor da democracia não se limita a áreas geográficas, pois, se há, por sua vez, algo de universal nas reflexões teóricas da prática política do que é hoje chamado eurocomunismo, esse algo é precisamente o modo novo, um modo dialeticamente novo, não uma novidade metafisicamente concebida como ruptura absoluta, o modo novo de conceber essa relação entre socialismo e democracia. Então, esse valor universal que ele está apontando é um valor universal desse sentido geral dessa democracia, né? Ele diz, uma prova dessa universalidade são as acesas polêmicas que hoje têm lugar entre as forças progressistas brasileiras, envolvendo o significado e o papel da luta pela democracia em nosso país. pode-se facilmente constatar nesse sentido a presença de diferentes e até mesmo contraditórias concepções de democracia entre as correntes que se propõem representar os interesses populares e, em particular, os das massas trabalhadoras. Trata-se de um fato normal e saudável, contanto que não se perca de vista a necessidade imperiosa de acentuar na presente conjuntura, lá em 1979, aquilo que une a todos os oposicionistas, ou seja, a luta pela conquista de um regime de liberdades político-formais que ponha definitivamente a termo o regime de exceção, que, malgrado a fase de transição que se esboça, ainda domina o nosso país. Ele coloca essa questão com o objetivo de dizer o seguinte, gente, a gente precisa encarar a questão democrática de uma forma mais contextualizada na nossa conjuntura e, no seu entendimento mais amplo. Ele vai fazer uma referência, portanto, para destacar o elemento universal do que seria o conceito de democracia ao espaço em que ela foi criada, no debate grego de democracia. Ele faz a menção ao texto, aos discursos, aos diálogos da República de Platão e diz o seguinte, na montagem, eu me lembro dessa aula como se fosse hoje que ele fazia, ele escrevia pouquíssimo no quadro, nessa aula ele fazia um quadrinho assim, no quadro. existem as formas de governo a partir desses diálogos, ele vai levantar seis principais formas de governo organizando os governos como formas puras e formas impuras ou formas degeneradas, governos bons e governos degenerados e pela quantidade de pessoas que comanda nesse governo. Ele falou, há formas puras dos governos dos muitos, dos governos dos poucos e dos governos de um só. A forma pura, geral, do governo de muitos é a democracia, do governo de poucos a aristocracia e do governo de um só, a monarquia. Ele diz, todas essas formas de governo podem se degenerar. Ele e Platão, não é o Carlos Nelson aqui, por favor. Se degenerar por quê? Por excessos. A degeneração, a origem da degeneração das formas de governo seriam os excessos. No caso da democracia, o excesso de liberdade que geraria a anarquia, que é um governo degenerado. No caso do governo de poucos, da aristocracia, a degeneração proveniente do excesso seria um excesso de desejo de riqueza que geraria as oligarquias. Isso seria a forma de governo degenerado. E no caso do governo monárquico, o que pode degenerar o governo de um monarca é começar progressivamente a exercer o poder não por ouvir e compreender o desejo de todos e representá-lo adequadamente, mas manter o poder com o uso excessivo, excesso, de violência. E aí você teria as tiranias ou ditaduras. nesse sentido, a discussão do Platão vai caminhar para indicar a monarquia como o melhor tipo de governo na medida em que ela teria uma capacidade maior de manter-se não degenerada, pelo entendimento de realidade que havia naquele momento. e outro elemento interessante que ele traz no debate e que estava até conversando aqui com a Mirella e com a Carla que eu fiquei achando, poxa, será que ele tem razão nisso? Fiquei meio... O Platão tinha uma visão de mundo em que ele via que o mundo estava em regresso, não em progresso. Então, de lá para cá, a gente veio regredindo e estamos numa situação bem pior do que na época da Grécia. Tenho dúvidas se o Platão não tem algum ponto de razão nessa história. Acho que merece, nesse momento, a gente dar uma pensada sobre isso. Por que eu recuperei esse elemento e o Carlos Nelson fala um pouco disso? Porque a tal democracia seria um bom governo e não um governo degenerado. E essa democracia, enquanto um bom governo, do ponto de vista do Carlos Nelson, era um valor, que é um governo de muitos, que buscaria a construção de um interesse coletivo e de um bom governo para todos, que tem por trás de si um desejo de liberdade que precisa ser limitado. Eles tinham um debate muito interessante na Grécia que diferenciavam liberdade de liberdade. Em português, a gente não tem duas palavras, que é a liberdade de freedom e a liberdade liberty. São duas liberdades diferentes, uma no sentido de que uma é uma liberdade com responsabilidade, com disciplina, com entendimento de que se faz parte de um coletivo, e a outra seria uma liberdade completamente limitada. Talvez, do ponto de vista psicanalítico, é a liberdade do ID, do ID. Vambora, é a vontade, que está mais ligada à vontade. E ele fala isso, a democracia é esse valor que é constituído na Grécia Antiga e que é capaz de sair daquela realidade histórica e transcender com as mediações necessárias historicamente compreendidas, aquele espaço histórico para ganhar força nas revoluções burguesas, para ganhar força, diz ele, no campo do socialismo também. E ele vai argumentar por quê que ele vai levantar essa questão. e diz, olha, a democracia é uma palavra e ela tem um sentido que é nosso. Quem, e aí ele está discutindo com seus contemporâneos, nós seríamos capazes de identificar contemporâneos nossos que pensam dessa forma também, com quem o Carlos Nelson estaria discutindo até hoje, diz para ele, essa visão estreita de que a democracia não passaria de um momento tático e não seria algo componente do socialismo vindouro, ou que se luta para ele, é uma concepção errada, é resultado de uma concepção errada da teoria marxista do Estado, numa falsa mecânica, falsa e mecânica identificação entre a democracia política e a dominação burguesa. O que ele está dizendo, a democracia não é democracia burguesa, democracia é algo que pode ser apropriado pela burguesia, mas que é um processo, né, eu vou chegar, espero conseguir chegar nisso de uma forma mais clara, como ele mesmo faz. Ele diz o seguinte, esse equívoco, né, implica, ainda que por vezes implicitamente, em uma concepção equivocada das tarefas que se colocam atualmente ao conjunto das forças populares da esquerda e do Brasil em particular. Essas tarefas não podem ser identificadas com a luta imediata pelo socialismo, mas sim com o combate árduo e provavelmente longo pela criação dos pressupostos políticos, econômicos e ideológicos que tornarão possível o estabelecimento e a consolidação do socialismo no nosso país. Veja, ele quer, então, mostrar que existe um vínculo entre socialismo e democracia. e que ele é parte integrante do categorial marxista. E, de outro lado, por que que é fundamental a luta pela renovação democrática do conjunto da vida nacional, não apenas como objetivo tático imediato, mas como um conteúdo estratégico da própria revolução brasileira. Isso não é pouca coisa que ele está botando no debate, não. Se a gente for recuperar as teses do período, do marxismo-leninismo do período, eles têm uma clareza absoluta que, naquele momento tático-histórico, poderia se lutar pela democracia, mas que a democracia, enquanto uma instituição, enquanto um instituto burguês, teria que ser imediatamente superada e substituída pela ditadura do proletariado. Ontem, a Virginia falou que a ditadura do proletariado é a democracia do proletariado, que as duas coisas são a mesma. Eu não sei se o Carlos Nelson discordaria dessa formulação, não sei. até porque eu mesma tendo a concordar em alguma medida com essa formulação. No entanto, o que ele está trabalhando aqui é a necessidade do entendimento do que é o processualismo democrático. Como assim? Ele diz o seguinte, que o Lênin sempre combateu as interpretações redutoras e economicistas do marxismo. Mas que, ainda assim, ou talvez por isso, ele não podia negar a autonomia relativa das superestruturas no seio da totalidade social. A acentuação leniniana do papel da subjetividade humana na praxis do papel da política em oposição às interpretações economicistas, objetivistas, dominantes do marxismo da segunda internacional, tem sua base teórica nessa visão dialética da autonomia relativa das superestruturas. Portanto, se quisermos ser fiéis ao método de Lênin, temos de chegar à seguinte conclusão. É verdade que o conjunto das liberdades democráticas em sua forma moderna tem sua gênese histórica nas revoluções burguesas, ou mais precisamente, nos amplos movimentos populares que terminaram por abrir o espaço político necessário à consolidação e reprodução da economia capitalista. mas, é igualmente verdade que, para o materialismo histórico, não existe identidade mecânica entre gênesis e validade. Lênin certamente conhecia a observação de Marx, segundo a qual a arte de Homero não perde sua validade universal, inclusive sua função de modelo com o desaparecimento da sociedade grega primitiva que constitui sua necessária gênese histórica. Esse passo que o Carlos Nelson está dando tem o objetivo de tentar estabelecer de alguma forma o entendimento para o interlocutor do que seria esse valor universal e de que a democracia, portanto, não é uma instituição burguesa, ao contrário do que afirmavam na perspectiva dele aqueles seguidores da formulação da segunda internacional. E aí ele fala de um jeitinho que não parece muito o Carlos Nelson, mas ele escreve assim, então, eu vou dizer assim, ele diz e não se trata apenas de constatar o óbvio, o valor que continuam a ter para as forças do progresso nas sociedades capitalistas de hoje, a conservação e a plena realização dos institutos democráticos. Conservação e realização que são asseguradas em grande parte pela luta do movimento operário organizado. é preciso ir além dessa constatação e afirmar claramente que tanto na ênfase de transição, desculpa, tanto na fase de transição, quanto no socialismo plenamente realizado, continuarão a existir interesses e opiniões divergentes sobre inúmeras questões concretas. Isso porque o processo de extinção das classes faz certamente com que a sociedade tenda unidade, mas não significa de modo algum a sua completa homogeneização. E aí ele abre o debate mesmo. Ele vai dizer o seguinte, estamos falando de uma sociedade que não tem nenhum motivo para ser totalmente homogênea e identificada e unitária no sentido de que as pessoas permanecerão tendo pontos de vista diferentes, questões diferentes para colocar, novas questões vão se apresentar, haverá divergências e em havendo divergências é necessário que se haja os institutos democráticos, as instituições democráticas para que todos possam ter um espaço para colocar as suas questões. A democracia do ponto de vista do Carlos Nelson é a forma por meio da qual a plena liberdade dos indivíduos é estabelecida como um espaço de discussão. Eu poder apresentar a minha divergência, meu ponto de vista, meu interesse, a minha necessidade. Ele diz essa preservação é algo que precisa ser valorizado. O texto todo marca muito fortemente a questão política. Então ele fala do espaço político para isso. e ele bota muito assento no debate político. Talvez nesse texto, por um contexto histórico específico, ele não valorize tanto a dimensão econômica, até porque ele está querendo montar um debate contra a visão economicista. Mas ele jamais vai deixar de reconhecer, e isso ao longo dos textos que eu vou mencionar também vai aparecer, a necessidade de você ter a desconstrução também dos institutos econômicos que fazem com que a democracia política no período de hegemonia burguesa, no período capitalista, não seja um espaço efetivo de liberdade, uma democracia real em que todos podem apresentar sua opinião. ele vai dizer que uma coisa não existe sem a outra. Ele diz o seguinte, Marx e Engels exigiam do socialismo a seguinte definição, o seguinte conteúdo, o socialismo teria que ser um espaço em que o livre desenvolvimento de cada um fosse a condição necessária para o livre desenvolvimento de todos. Deixa eu passar aqui a imagem só para ele me ajudar um pouquinho. Porque o Carlos Nelson vai dar uma definição para a democracia, ele não pode dar mais. Ele está discutindo como valor a direção, mas ele vai dar uma definição. Ele diz, a democracia é a soberania popular, é a construção de comunidade participativa, é a igualdade. Na hora que ele formula dessa maneira, ele vai dizer para nós que não há como negar que a democracia seja um valor estratégico permanente. para nós, da classe trabalhadora, nesse momento histórico oprimidos, isso tem que ser um valor permanente. Porque a nossa sociedade, a sociedade que a gente se constrói, enquanto os sujeitos coletivos que vão formar essa sociedade da igualdade, essa sociedade tem que ter espaço para garantir que todos os processos acolham, debatam permanentemente a diferença entre nós, que vai existir. Porque somos pessoas, indivíduos diferentes. a despeito de, dizer, na sociedade socialista, podermos ter interesses iguais ou tendermos para interesses iguais. Depois ele dá umas forçadinhas aqui no texto, mas não sei. Essa parte vocês leiam sozinhos? E aí ele diz o seguinte, nesse sentido, o socialismo não consiste apenas na socialização dos meios de produção. Uma socialização tornada possível pela prévia socialização do trabalho realizada sob impulso da própria acumulação capitalista. Ele consiste também, ou deve consistir, numa progressiva socialização dos meios de governar. Uma socialização também tornada possível pela crescente participação das massas na vida política, através dos sujeitos políticos coletivos, que as vicissitudes da reprodução capitalista, principalmente na fase monopolista, impõem as várias classes e camadas sociais prejudicadas pela dinâmica privatista dessa reprodução. ele vai dizer que o socialismo vem das contradições do capitalismo e é por causa das contradições e da violência com que o capitalismo trata os dominados que uma série de institutos que são da democracia são criados por nós também. Do que são esses sujeitos políticos coletivos de que ele está falando? São os sindicatos, são as organizações de classe, das mais variadas formas, os movimentos sociais. Ele diz que a existência disso só acontece porque o capitalismo é tão violento e a gente tem que lutar pelos nossos interesses e direitos. E a democracia é importante para que isso aconteça e para que a gente possa se colocar. No entanto, a democracia no capitalismo sempre vai ser limitada, ela sempre vai ser mediada por essa inexistência de igualdade prévia do ponto de vista da distribuição dos meios de produção, distribuição da materialidade. Então, o argumento do Carlos Nelson nesse artigo tem como objetivo trazer para nós algumas questões que são questões que estavam muito evidentes naquele momento em que o mundo tinha uma parte dele que se reivindicava socialista e que esses espaços democráticos de discussão da divergência não estavam postos. É disso que ele está falando. É esse o contexto do debate e é importante que a gente veja isso. e ele está falando disso também dentro do próprio Partido Comunista Brasileiro. Tem um elemento da democratização radical da qual ele está falando que tem a ver inclusive com a nossa concepção dentro da esquerda do que é o centralismo democrático que é muito delicada. O PCB é um partido centralizado, um partido até hoje onde funciona o centralismo democrático mas o centralismo democrático tem atrás de si um processo que é um processo democrático senão não era centralismo democrático deveria ter conceitualmente. Certo? O que é isso? É um enorme processo de discussão desde a base até o comitê central do tema até aquele sesgote do ponto de vista da construção de um consenso. veja a discussão é até que todos os elementos todas as contradições do tema se esgotem no debate tudo tenha sido falado isso não quer dizer necessariamente que todas as posições serão contempladas no resultado final mas isso quer dizer necessariamente que todas as posições serão discutidas debatidas analisadas apresentadas e de uma maneira ou de outra incorporadas e aí vem alguns elementos que ele vai buscar no eurocomunismo ele pega um austro-marxista chamado Mark Sadler e um comunista italiano que é o Pietro Ingrau que vão formular o elemento que é na hora que eu falar vocês vão dizer que eu conheço isso de algum lugar né que ele vai usar como o solucionador da disjuntiva democracia burguesa democracia operária ele diz não essas coisas não não se instituem enquanto realidade o que nos interessa é uma democracia de massas né e o que seria essa essa democracia de massas né seria um espaço seria uma forma de governo em que você pudesse incorporar superando dialeticamente alguns dos instrumentos da democracia burguesa com alguns dos instrumentos da democracia proletária vamos dizer assim ele diz a gente tem que juntar os os espaços né de construção do pensamento nosso da sociedade civil né os sindicatos as associações de classe todas essas que tem a ver com a nossa tradição é ter um um espaço né os comitês de fábrica etc é ter um espaço para absorção dessas formas como espaços formuladores das decisões políticas a serem tomadas e também utilizar as questões as estruturas como as estruturas congressuais né que são as que existem é no modelo burguês o exemplo que ele dá né que é o do Mark Sadler é uma integração entre o parlamento e os conselhos operários né o que colocava é o esse sujeito numa posição intermediária entre o bolchevismo original e a social democracia de é inspiração kautskiana né a formulação também desse terceiro caminho que a essa altura do campeonato da história não deve chamar de terceira via né que fica meio ruim é ele atribui ao Pietro Ingrau que fala que a democracia de massa teria essa essa dinâmica que ele diz é que seria capaz de superar dialeticamente o modelo soviético atual que seria do ponto de vista dele né é pouco aberto a essas a essas injunções a essas discordâncias é e a capitulação da social democracia que ele diz essa sim que não tem é nenhuma identificação a mais né ele diz que virou já uma formulação de gestão honesta do capitalismo que é completamente irrelevante para quem tem como objetivo estratégico o socialismo então do ponto de vista dele ele está dizendo a democracia de massas que é o que ele está indicando como a questão interessante é um processo de construção de uma sociedade socialista que vai surgir da articulação dessas formas de representação tradicionais e dos organismos da democracia direta montando essa essa argumentação né ele vai dizer o seguinte a gente não pode esquecer em momento nenhum que o socialismo é simultaneamente uma disputa pelo poder material mas também pelo poder político então ele diz se o socialismo é também sinônimo da apropriação coletiva dos mecanismos de poder a hegemonia dos trabalhadores não pode e não deve se fazer por intermédio de uma nova burocracia que governe de cima para baixo e era essa crítica dele né ao que ele estava vendo no socialismo é daquele tempo né em 1979 porque ele e aí ele puxa o Marx para dizer isso porque a libertação do proletariado como disse Marx é obra do próprio proletariado e deve se fazer mediante a criação de uma democracia de massas que inverta essa tendência de burocratização e alienação do poder então quando ele escreve democracia como valor universal ele tem o endereço certo não é simplesmente a afirmação da democracia que existia naquela época da democracia burguesa como algo que deveria ser mantido sobre quaisquer circunstâncias o que ele está falando e aí ele vai entrar no caso brasileiro né ele dizer o seguinte olha onde não há hábitos e institutos democráticos as pessoas não se comportam democraticamente elas não conhecem isso isso tem que ser construído com elas se elas não conhecem elas vão tender né a reproduzir as formas de dominação então numa sociedade como a nossa em que todas as transições foram feitas no que ele vai usando a expressão do Gramsci chamar de via prussiana né de cima pra baixo se todas as nossas transições foram feitas assim se não houve uma constituição do movimento popular que levou os movimentos de transição de transição que nos levaram ao capitalismo como é que a gente pode falar da constituição de um socialismo logo ali adiante se a gente não tem as bases relacionais fundamentais dentro da classe trabalhadora do entendimento da sua necessidade de construir a sua representação política a partir da democracia direta ele diz não temos os institutos da democracia direta a gente não tem isso no Brasil a gente precisa construir isso no Brasil isso é fundamental não tem que esperar mil anos a gente tem que ir fazendo isso enquanto processo mais adiante quando ele escreve esse outro livro que em 99 que é o Contra Corrente que é na verdade uma coletânea de artigos que ele vai escrevendo até 99 respondendo o debate exatamente ele vai dizer o seguinte talvez se o título do artigo tivesse sido a democratização como valor universal não tivesse gerado tanta polêmica mas a polêmica foi útil então não me arrependo de ter colocado as coisas naqueles termos e diz mas não me arrependo de nenhuma das teses construídas no artigo é muito importante a gente se dar conta disso porque o que ele está dizendo é que a democracia é um processo enquanto processo é um processo histórico que inclui e só existe pelos sujeitos sociais que a criam e nesse sentido não é possível do ponto de vista do Carlos Nelson a gente imaginar que o espaço democrático seja apenas o espaço no formato burguês por outro lado como os homens e mulheres são parte da sua história apesar de todo esse raciocínio que é o raciocínio que permanece que ele vai levar adiante ele vai apresentar como todo bom intérprete do Brasil um programa no final e aí o programa dele é o programa de democratizar a economia nacional criando uma situação na qual os frutos do trabalho do povo brasileiro que se torna cada vez mais produtivo revertam em favor da grande maioria da população isso parece como um pressuposto indispensável para integrar a sociedade nacional na condição de sujeitos enormes parcelas da população hoje reduzidas a uma condição sub-humana e desse modo destruir pela raiz os processos marginalizadores que caracterizam a via prussiana concretamente em nossos dias a democratização da economia requer a aplicação de um programa econômico antimonopolista antilatifundiário e antiimperialista um programa que interessaria amplas parcelas da população desde a classe operária e os camponeses até as camadas médias assalariadas a pequena e média burguesia nacional e aí ele fala que não se trata de um programa de gabinete que isso precisa ser discutido que a gente tem que discutir com a população tem que ir para os sindicatos para os partidos para associações profissionais fazer essa discussão para formar para unificar as lutas num poderoso bloco democrático e popular e aí todo mundo bota a culpa nele do programa democrático popular ele não está falando disso ele estava no PCB ele estava no programa democrático nacional mas está escrito aqui e aí as pessoas tem esse coitado Carlos Nelson se ele fosse responsável por tudo isso mas tudo bem só para a gente identificar também a origem das coisas ele fala o êxito do programa antimonopolista de democratização da economia no rumo do socialismo é algo fundamental para o nosso processo de construção do socialismo internamente ele diz esse bloco unitário dos organismos da democracia de base já é hoje um poderoso instrumento de pressão e controle sobre a ação dos mecanismos de representação indireta como nos parlamentos do que ele está falando ele está em 79 falando que já tem uma pressão de base gente já tem já tem as enormes greves no ABC já tem os partidos clandestinos já tem os partidos aquele bipartidarismo ridículo da ditadura mas tem as correntes dentro do MDB as coisas estão acontecendo e estão se movendo e elas aparecem elas são reprimidas mas elas aparecem e ele diz aqui tem um controle sim desse processo pelo menos um embrião e aí ele bate no golpismo de esquerda que faz parte também do momento histórico para dizer no final que a tarefa da renovação democrática implica a crescente socialização da política incorporação permanente e antipruciana de novos sujeitos individuais e coletivos ao processo de transformação da realidade faz isso e nos ajuda a pensar muito sobre o Brasil depois a partir desses conceitos né o Carlos Nelson quando se debruça sobre a questão da democracia no Brasil e faz isso várias vezes ao longo da da sua obra né ele vai falar pra gente como bom intérprete do Brasil que ele é né é o quanto isso é algo por fazer no Brasil a democracia é algo por fazer a ser constituído no Brasil e ele já está falando isso novamente em 1999 já não mais sobre ditadura ele continua afirmando isso né ele diz continuo firmemente convencido de que a democracia é um valor universal durante muito tempo a esquerda teve a ideia de que a democracia era um instrumento para chegar ao socialismo eu diria hoje sem medo de errar que se fosse essa alternativa seria mais correto dizer que o socialismo é um instrumento para avançarmos para uma plena democracia a democracia deve ser entendida não como algo que se esgota em determinada configuração institucional mas sim como um processo e aí ele fala o que eu tinha mencionado para vocês talvez eu hoje mudasse o título do meu artigo para a democratização como valor universal porque a democracia é necessariamente alguma coisa que se aprofunda e que combina indissoluvelmente reformas políticas com reformas econômicas e sociais e aí ele entra com esse conceito de democracia que está aí projetado para vocês o Carlos Nelson não para por aí ele se apropria muito dos conceitos do Gramsci para analisar os movimentos da sociedade brasileira esse elemento da democracia para ele é muito importante pensar os vários espaços da sociedade civil como espaços que componham esse poder político socializado e ontem o Bruno falou eu acho uma bobagem essa coisa das sociedades ocidentais orientais ele usa bastante esses conceitos e na verdade por sociedades ocidentais ele entende as sociedades capitalistas políticas e economicamente desenvolvidas ou seja que tem uma sociedade civil bastante organizada e o lado econômico também suficientemente desenvolvido do ponto de vista produtivo e as sociedades orientais seriam as sociedades capitalistas politicamente economicamente atrasadas são dois conceitos gerais que estão lá no Gramsci que ele utilizava esse ocidental e oriental que nos atrapalha mesmo porque acaba tendo uma referência geográfica também porque ele queria passar determinadas coisas pelo sensor que via tudo que ele escrevia para poder chegar em algum lugar então ele vai usando esse conceito não como uma concepção geográfica mas como uma concepção histórico política e nesse sentido Carlos Nelson vai falar uma coisa que é diferente daquela e que é bem interessante daquela tradicional que a gente encontra em vários autores brasileiros que são autores críticos por exemplo a Maria da Conceição Tavares e o Zé Carlos de Assis que olham para a nossa sociedade civil como uma sociedade frágil e desorganizada o Carlos Nelson vai dizer pelo contrário nossa sociedade civil é uma sociedade civil de sociedades ocidentais ela se construiu ao longo da década do final da década de 70 e ao longo da década de 80 mas ela é uma sociedade civil razoavelmente bem organizada não só do lado dos trabalhadores certo mas razoavelmente bem bem organizadas então ele acaba dando Bruno na verdade um sentido mais amplo para a formulação original do Gramsci e faz um uso bastante interessante desses conceitos para dizer o seguinte e aqui talvez resida a maior divergência que vai ser apontada em relação ao pensamento dele que é o combate no campo da democracia e a revolução brasileira ele diz ele diz o seguinte nas sociedades orientais a guerra de movimento a forma revolucionária golpista que é o nome que ele dá aqui mas a forma revolucionária tradicional armada porque a outra pode ser armada também mais tradicional vamos dizer assim rápida insurgente insurgente é é ela cabe bem ela dá conta né já nas sociedades ocidentais ele considera que a guerra de posição que é de ocupação progressiva dos espaços da sociedade civil por uma construção hegemônica junto a classe trabalhadora do entendimento da necessidade do socialismo né e de práticas democratizantes e socialistas aparentemente são formas são instrumentos né mais bem sucedidos na construção da fórmula da frente única ele inclusive usa uma citação do Gramsci para retratar isso em que o Gramsci cita o Lênin dizendo que o Lênin parece ter compreendido essa diferença né e ele diz a diferença entre uma e outra na verdade é nenhuma das duas é inválida em princípio as duas são válidas só que você tem que fazer uma análise de conjuntura e observar de fato a correlação de forças para ver o que é possível ou não e aí é que vem a questão toda né porque daí para frente vem ele puxa do bolso o conceito de reformismo revolucionário do do Gors que dá assim uma irritação coletiva nas pessoas que estão né se colocando contra ele em que ele diz que a revolução é processual né esse conceito do Gors é reformismo revolucionário é revolução processual não é algo contraposto às reformas as duas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo não ocorre um momento definido ou curto espaço de tempo como a outra revolução e que nem implica a completa quebra da máquina do Estado a revolução e aí vem a afirmação é um processo que se constrói primeiro de transformações gradativas de reformas profundas mas não se trata de um mero reformismo melhorista que vise apenas melhorar o capitalismo mas não transformação e a democratização progressiva na direção do socialismo é é claro né eu já estou falando há muito tempo é para encaminhar uma uma conclusão possível para a gente abrir o debate é claro que essas posições são posições que precisam ser discutidas no quente na análise de conjuntura e o Carlos Nelson se propôs a fazer isso todas as vezes cada texto desse ele está escrevendo no PCB no PT depois ele vai escrever no PSOL em todos os partidos em que ele está para falar da revolução brasileira isso não saiu da pauta dele a questão é como a forma da revolução brasileira e a forma da revolução brasileira do ponto de vista dele está relacionada a uma discussão profunda necessária da esquerda sobre qual democracia se democracia é um valor universal voltando a afirmação original que ele compra de novo e defende se ela de fato é um valor universal então que democracia é essa que a gente pode assentar na atualidade que nos interessa e que nos leva ao socialismo e aí vou fechar a apresentação nessa aqui ele está com a carinha mais simpática com a última questão para ele não há socialismo sem democracia mas tampouco há democracia sem socialismo então nesse sentido a democracia de que ele fala é uma democracia que impede um processo que a democracia representativa burguesa convida permanentemente que é a terceirização da política esse processo essa democracia de que ele fala é uma democracia a democracia de massas que parte da mobilização das divergências das ações das necessidades do trabalhador das pessoas que se encontram nas suas formas de base e que precisam de espaços para a construção dos seus consensos e dos seus caminhos de uma maneira coletiva essa sim é a questão do Carlos Nelson quem foi meu aluno nos últimos períodos quem me acompanha minimamente sabe que eu não concordo com tudo que eu acabei de apresentar mas eu acho que vale um debate por isso eu apresentei exatamente como ele entende o que ele pensa é isso obrigada boa tarde todos e a todas primeiro agradecer ao Lema pelo convite a Andréia Glaucio que não puderam colocar a gente aqui e já pedir desculpa assim pelas Gaff pela inconsistência teórica que possa ter na minha exposição já vou me colocar aqui desde um lugar de estudiosa faz muito pouco tempo que eu estudo Carlos Nelson foi uma coisa da minha tese de doutorado e agora dos últimos quatro, cinco anos muito em função da minha inserção aqui no grupo de estudos da Estratégia Democrática Popular coordenada pelo Mauro e da nossa hipótese de pesquisa que é uma hipótese coletiva do grupo então não minha de que alguns autores ao fazer a crítica do PCB e da Estratégia Nacional Democrática informariam o que ficou depois conhecido como a Estratégia Democrática Popular aí são eles o Florestan Fernandes o Caio Prado e o Carlos Nelson Continho aí o meu interesse particular com o Carlos Nelson é porque eu na minha tese de doutorado estudei como que essa Estratégia Democrática e Popular forma um caldo cultural do qual a produção teórica marxista do serviço social se apropria e se apropria tanto do ponto de vista teórico da interpretação da formação social brasileira desde como o serviço social marxista percebe o Brasil como também político essa questão do reformismo revolucionário da ocupação dos espaços da cidadania da democratização como que isso aparece em colocação dos textos da área e aí uma das hipóteses de pesquisa que eu tenho que eu tenho desenvolvido tem a ver com a influência do pensamento de Carlos Nelson sobre esse nesse caldo teórico político cultural então primeiro já dizer que é uma hipótese de pesquisa que está em andamento e que ela também não chegou a ser concluída da forma como inicialmente a gente havia proposto porque a proposta inicial era também estudar capitalismo independente o serviço social e a ideologia da democracia na América Latina e aí com essa hipótese de que a democracia é uma ideologia da América Latina e aí meio que é contrapor o Carlos Nelson mas não foi concluído então a gente vou colocar aqui para vocês alguns pressupostos de partida do estudo e algumas provocações do debate que a gente desenvolveu nesse percurso mas mais para a gente debater também como uma conversa bem tranquila já inicialmente queria chamar a atenção para a grandiosidade intelectual do Carlos Nelson é uma figura que como a Maria já muito bem colocou na literatura na política no marxismo na filosofia era um grandissíssimo intelectual acho que a principal característica do Carlito é que ao meu ver ele tem uma ousadia de criar polêmicas e essas polêmicas sempre na perspectiva de analisar e pensar umas trilhas para que os próprios revolucionários possam se colocar como protagonistas no cenário da luta de classe então polêmicas que visam uma intervenção na realidade isso é muito importante o próprio cenário da luta de classe sinalizar também que a crítica teórica política que a gente desenvolve nesse grupo e que tem uma parte dela na minha tese ela é uma crítica bem respeitosa ao Carlos Nelson que é como a gente trava um bom debate entre camaradas comunistas mesmo assim que divergem sem muita cerimônia porque o Carlos Nelson ele era uma pessoa tão generosa e a Maria coloca muito bem isso também esse exemplo que ela deu de consertar o que a gente fala para depois debater com a gente ele era tão generoso que para ele o bom debate mesmo que ácido e cheio de polêmica ele era muito fecundo mesmo então ele não se furtava a esse debate não reinava em nenhuma conversa que a gente em nenhum espaço nem de palestra nem de sala de aula com ele essa coisa do bom mocismo acadêmico que tem hoje que é prática especialmente na pós-graduação que virou isso você não pode nem fazer uma crítica porque a pessoa virou um santo e aí fica difícil então que ele não tinha isso e isso é bem legal então é um pouco nesse espírito que a gente tem no grupo de pesquisa dialogado com a produção dele o primeiro pressuposto que a gente tem envolvendo essas hipóteses de pesquisa é é que é a questão do tempo histórico né que não é estranho para o contexto dos anos 70 e 80 que a democracia fosse colocada no centro do debate uma coisa que o Mauro também sempre coloca retomando o Marx lá da da introdução crítica filosofia do direito de Hegel é sobre as ilusões necessárias né que são frutos de um determinado período histórico e que nesse período histórico a democracia digamos assim ela pode ser lida como uma ilusão necessária é aí a gente usa também uma contribuição de Lucien Goldmann que a partir de Lukács vai inferir que a visão de mundo ela é própria também do tempo histórico e da classe social no qual pertence o sujeito e que diferentes condicionantes materiais históricos e diferente classe social desde uma mesma base material elabora diferente visão de mundo e que então tem uma consciência possível que corresponde a esse limite máximo de uma determinada classe social que ela pode ter da consciência da sua própria realidade então é tipo como que as próprias contradições desse período tem a ver bastante com essa conjuntura mundial com a coisa do socialismo real que a Maria colocou bem mas particularmente também com o ciclo de tratorial na América Latina condiciona muito esse debate em torno da da democracia né e aí um mérito bem importante também com o pressuposto que é mérito mesmo do Carlos Nelson que a Maria também prisou muito tem muita razão é que é ele que coloca essa discussão da relação da democracia e socialismo no coração da agenda mesmo da agenda da esquerda brasileira que esse ensaio democracia com valor universal é uma intervenção não apenas teórica mas especialmente uma intervenção também político-partidária que pauta todo o debate do período eu estou aqui com a revista pré-vermelha que é uma revista do nosso programa de pós-graduação com alguns textos que foram editados em homenagem ao Carlos Nelson assim que ele veio a falecer e num dos artigos aqui do Vitor Neves tem uma citação do Marcelo Braz que coloca um pouco essa questão ele diz o caminho indicado por Carlos Nelson colocaria o assento na democracia cujas mediações e elementos constituintes deveriam compor tanto o momento de construção do bloco histórico hegemonizado pelos trabalhadores como forma de torná-los classe dirigente quanto o próprio momento posterior da transição socialista até constituir-se um dos fundamentos da futura sociedade comunista então a democracia mesmo esse elemento que a Maria Bem colocou assim que aparece na obra de Carlos Nelson como um processo vai portar tudo vai desde antes até chegar lá finalzinho aí agora partindo já para as nossas hipóteses mais provocativas assim de pesquisa de debate que como eu coloquei para vocês que estão em construção a primeira delas sugere que Carlos Nelson tem uma leitura muito peculiar de Gramsci que essa leitura tem muita influência do eurocomunismo e dos debates em disputa no partido comunista italiano e que muitas categorias que ele usa do Gramsci e a interpretação que ele dá para elas são dele não está no Gramsci isso é uma primeira provocação assim para o debate e que uma das particularidades que a gente vê aí é que ele traz um tratamento relativamente autônomo das esferas sociedade civil e sociedade política quando ele vai definir estado ampliado e isso definitivamente não está em Gramsci aí vou ler aqui uma citação do Carlos Nelson que é no livro dele em que ele está Gramsci um estudo do seu pensamento político colocando mesmo as categorias do Gramsci dando interpretação ele diz assim Carlos Nelson duas problemáticas básicas distinguem essas esferas sociedade civil e sociedade política justificando que elas recebam em Gramsci um tratamento relativamente autônomo em primeiro lugar temos uma diferença na função que exercem na organização da vida social na articulação e reprodução das relações de poder ambas em conjunto formam o estado no significado integral ditadura mais hegemonia estado que em outro contexto Gramsci define também como sociedade política mais sociedade civil isso é hegemonia revestida de coerção nesse sentido ambas servem para conservar ou promover uma determinada base econômica de acordo com os interesses de uma classe social fundamental mas o modo de encaminhar essa promoção ou conservação varia nos dois casos no âmbito e através da sociedade civil as classes buscam exercer sua hegemonia ou seja buscam ganhar aliados para suas posições mediante a direção política e o consenso por meio da sociedade política ao contrário as classes exercem sempre uma ditadura ou mais precisamente uma dominação mediante coerção assim como podemos ver é a sociedade política ou o estado coerção o momento do fenômeno estatal que recebeu a atenção prioritária dos clássicos enquanto as novas determinações descobertas por Gramsci segundo Carlos Nelson concentram-se no que ele chama de sociedade civil e a novidade introduzida por Gramsci não diz tanto respeito à questão da hegemonia já abordada por Lênin mas ao fato de que a hegemonia enquanto figura social recebe agora uma base material própria um espaço autônomo e específico de manifestação tem aí uma interpretação bem particular do Carlos Nelson deriva daí a ideia de que um choque frontal com o estado vai ceder lugar à ideia de uma longa marcha através das instituições democráticas da sociedade civil essa processualidade da democracia que você por essas instituições pode ir encaminhando ao LIPA e aí é interessante porque o livro se chama Gramsci o estudo do seu pensamento político ele começa assim isso é bem no início está na página 25 do livro começa com Gramsci comentando Gramsci colocando isso e ele segue com Togliatti segue com Togliatti com Pietro Ingrau e com um monte de teóricos que são os teóricos do Eurocomunismo e do debate que definiu bastante os rumos do Partido Comunista Italiano a partir daquela base material que é Itália fascista então esse primeiro ponto é um pouco para para tensionar mesmo essa questão tem um autor marxista italiano que ele se chama Máximo Salvatore que ele vai desenvolver bastante isso vai colocar vai inclusive sinalizar a diferença com o Gramsci eu vou ler para vocês também uma citação dele aqui ele diz que o trabalho dele vai demonstrar que as categorias democracia pluralismo e hegemonia foram ressignificados dentro do debate do Partido Comunista Italiano sob influência do Eurocomunismo especialmente a partir de Togliatti do Pietro Ingrau com esse conceito de democracia de massas também para poder conformar essa estratégia do PCI que é a estratégia da democracia progressiva do Eurocomunismo Salvador ele vai dizer para Gramsci democracia era um meio para uma reflexão entre iguais políticos isso é entre comunistas sobre os pressupostos e as modalidades das suas ações dois um meio para dirigir forças sociais subalternas três um meio para consentir ao partido revolucionário de recolher as forças necessárias para destruir com a racionalidade e a persuasão os falsos ídolos que ainda predominam na consciência dos aliados subalternos e portanto para criar as bases da ditadura sobre os apoiadores ativos do velho mundo pluralismo em Gramsci portanto não era certamente o que hoje entende o PCI em relação aos problemas colocados por sua inserção nas instituições democrático-republicanas de matriz liberal onde uma concepção de mundo entra em livre concorrência com as outras apostando na vitória da melhor para Gramsci a hegemonia fica sempre em relação necessária um com a ditadura com a ditadura do proletariado hegemonia é chão de fábrica e ditadura do proletariado dois com o projeto de reversão totalizante das relações de propriedade capitalista três com o projeto de unificação social global quatro com o projeto de tendencial unificação ideológica e moral do corpo social e cinco com a concepção da direção política fundada sobre monopólio do partido príncipe alguns outros colegas nossos do grupo como o Stefano Motti e o Vitor Neves estudaram mais profundamente essa hipótese e no trabalho do Vitor Neves inclusive tem bem caracterizada a influência do Paul Lantz sobre essa concepção do do Carlos Nelson assim democracia e essa relação né da construção do socialismo que diverge completamente do que está nos escritos originais do Gramsci particularmente com relação ao eu comunismo tem uma outra provocação também que a gente desenvolve aqui a partir de uma crítica do Mandel Mandel vai dizer que o eu comunismo não tem muita novidade que ele que ele pega algo que já está no Kautsky o Kautsky vai colocar que tem duas estratégias a estratégia de assalto e a estratégia de esgotamento e que a estratégia de esgotamento nada mais é do que essa democratização que você pode ir democratizando debatendo e aí ele vai é isso foi bem polêmico inclusive na minha banca de doutorado que o pessoal disse que a gente estava tudo chamando o Carlos Nelson de reformista e que era diferente o reformista com o reformista do Bolsonaro porque como o Carlos Nelson está citando Lênin e no fim das contas é Kautsky que está lá embasando isso aí foi bem polêmico é uma hipótese de pesquisa também ainda não concluída tá jogando aqui para vocês contribuírem também e a gente pensando sobre isso aí então isso retomando a primeira provocação tinha a ver com essa questão da leitura particular do Gramsci e do comunismo e a segunda provocação ela tem a ver com isso que a Maria colocou inicialmente aqui que é a justificativa que o Carlito faz para esse caráter universal da democracia o valor universal o valor universal a caracterização da democracia como valor universal aí eu tenho um livro de um crítico cinema ou cineasta filósofo historiador brasileiro que se chama Paulo Emílio Salles Gomes ele estudou bastante cinema e tem um livro que se chama cinema na trajetória do desenvolvimento em que ele está colocando aí como que como que é o cinema no subdesenvolvimento é exatamente isso e aí em algum momento ele diz assim não somos europeus nem americanos do norte mas destituídos de cultura original nada nos é estrangeiro pois tudo o é a penosa construção de nós mesmos se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro que é tipo como que a gente está sempre se comparando com um determinado arcabouço teórico-político que ele remete a outra experiência histórica real material ou a gente não é aquilo ou a gente é outro diferente daquilo mas aquilo funciona como um equivalente geral a partir do qual você tem aquilo ali a priori o equivalente geral vem a priori antes da materialidade real histórica concreta vem o equivalente geral e aí você ou é aquilo ou não é aquilo ou é incomparado aquilo é ou não é isso me parece assim que é bem válido porque o Carlos Nelson ele é um mestre genial então ele está muito ligado nisso e quando ele está no início do texto dele a democracia com valor universal ele começa explicando isso que a Maria leu aqui o valor esse o que é o valor universal quando ele está explicando isso ele está dizendo ele vem com Lukács com Agnes Heller com Marx tem uma parte que a Maria leu aqui no início que é isso que ele fala que ninguém ninguém vai duvidar do valor da arte de Homero e tal ele recoloca Marx nisso vou retomar aqui exatamente porque ele diz assim ele traz Lênin ele diz se quisermos ser fiéis ao método de Lênin temos que chegar à seguinte conclusão é verdade que muitas das liberdades democráticas em sua forma moderna tem na revolução burguesa que é esse trecho que a Maria leu aqui ou mais precisamente no amplo movimento popular que terminaram por abrir espaço político necessário à consolidação e reprodução da economia capitalista as condições históricas da sua gênero mas é igualmente verdade que para o materialismo histórico não existe identidade mecânica entre gênese e validade Lênin certamente conhecia a observação de Marx segundo o qual a arte de Homero não perde a sua validade universal aí diz Carlos Nelson e inclusive na sua função de modelo com o desaparecimento da sociedade grega primitiva que constitui o pressuposto necessário da sua gênero aí me parece que tem uma distorção aqui do Carlito com todo respeito do Marx aí eu trouxe o próprio para a gente Marx é na introdução do Paracrítica da Economia Política e essa parte ele diz o seguinte antes dessa partezinha que diz o Carlitos Marx diz o seguinte a arte grega supõe a mitologia grega isso é a elaboração artística mais inconsciente da natureza e das próprias formas sociais pela imaginação popular é esse o seu material histórico real jamais a mitologia egípcia teria podido proporcionar o terreno ou o seio materno para a arte grega como que você vai ter arte grega com a mitologia egípcia né aí ele segue mas a dificuldade não está em compreender que a arte grega e a hipopeia estão ligadas a certas formas de desenvolvimento social e parece óbvio que você tem a arte como expressão de um desenvolvimento social histórico material real a dificuldade reside no fato de nos proporcionarem ainda um prazer estético e de terem ainda para nós em certos aspectos o valor de normas e de modelos já inacessíveis então ele está questionando aqui que o mais difícil é você compreender como que isso te proporciona um prazer estético se o modelo a base social histórica real já não é mais acessível então me parece que dá uma caridade distorcida aqui no Marx para poder fundamentar a necessidade de você ter como valor universal uma ideia valorativa universal democracia independentemente a parte de qualquer estrutura social histórica material determinada isso me parece uma questãozinha meio problemática dito isso já estou em 15 falei que ia falar só 20 mas não quero debater eu uma coisa me parece que é certa que é a processualidade grega desde uma base material real histórica que geralmente é pouco lembrada que condensa a experiência histórica universal democracia e que como ideia ideologia essa experiência histórica universal estava contida nas bandeiras da igualdade liberdade fraternidade as tiadas por ocasião da revolução francesa a qual revolução francesa por sua vez condensa a experiência histórica universal revolução burguesa e a partir dessas categorias que aí a gente faz essa comparação desde o desenvolvimento somos ou não somos a nossa revolução burguesa é ou não é como que é mas aí a questão que eu colocaria aqui é ora se são experiências históricas que produziram chaves interpretativas teóricas tão universais assim porque que logo após a revolução de 1789 na França as mesmas ideias democráticas libertárias foram acolhidas pelos escravos da colônia francesa de São Domingos logo depois os quais se rebelaram em 1791 exatos dois anos depois sendo que ali não tiveram a mesma repercussão valorativa universal e acabou que os jacobinos negros também não tiveram a mesma sorte que os seus irmãos revolucionários franceses se é assim tão universal o que que é que difere por que que a via chilena socialismo teve um desfecho tão contra-revolucionário tão violento se a democracia tem valor universal e constitui uma estratégia válida independentemente das condições reais objetivas e das particularidades históricas por que que esse reformismo pífio sem reforma com forte conotação ideológica que se processou nos governos do PT no Brasil desembocou nesse golpe de Estado institucional parlamentar é uma provocação que nos parece que talvez a democracia não tenha um valor assim tão universal como caminho estratégico portador de potencialidades de emancipação humana para a classe trabalhadora num capitalismo que é construído sobre a agudização das suas contradições essenciais como é o capitalismo independente na América Latina né é me parece que esse construto de que há uma universidade de que é possível você ter um equivalente geral universal e a partir daí independentemente da história você analisar os processos trecidas estratégicas valorar a partir disso aí ele é um construto que está em Kant 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 vai dizer que tem verdades valores que transcendem o tempo e se tornam universais é de Kant isso aí e logo depois do neocantismo em Weber também aparece na tipologia mas em Kant é é até interessante que quando ele vai falar disso ele fala justamente da democracia antes de retomar o Kant aqui já para concluir Kant diz é de certo um anúncio estranho e quanto a aparência incongruente querer conhecer ou querer conceber a história segundo uma ideia de como deveria ser o curso no mundo se houvesse de se ajustar a certos fins racionais parece que num tal intento apenas poderia vir à luz uma novela mas se a natureza por suposição mesmo no jogo da liberdade humana não procede sem plano e meta final semelhante ideia poderia ser muito útil e embora sejamos miúdos para divisarmos o mecanismo secreto do seu dispositivo essa ideia poderia contudo servirmos de fio condutor para representar como sistema pelo menos em conjunto um acervo aliás sem plano das ações humanas com efeito se partirmos da experiência histórica grega como aquela pela qual se conservou ou pelo menos se deve autentificar toda a outra história mais antiga ou coetânea se seguirmos a sua influência na formação ou na desintegração do corpo político do povo romano que absorveu o Estado grego e a influência daqueles sobre os bárbaros que por seu turno destruíram o Estado romano e assim sucessivamente até os dias de hoje se além disso acrescentarmos episodicamente a história política dos outros povos cujo conhecimento chegou gradualmente até nós por intermédio dessas nações ilustradas descobri-se-á um curso regular da melhoria da constituição estatal da nossa parte do mundo que provavelmente algum dia dará leis a todas as outras então acho que tem um pouco aí no texto do Carlos Nelson e no final também que a Maria leu uma coisa do caráter civilizatório do capitalismo das forças do progresso e que acaba recolocando do ponto de vista programático essa pauta das tarefas vem atrás que nos parece que observando a materialidade histórica de algo concreto e como que se deu os processos econômicos políticos na América Latina acabam desembocando toda tentativa de democratização acaba desembocando num desfecho violentamente contra revolucionários das experiências que se tem particularmente a chilena mas poderíamos também pensar sobre outras né e aí pra encerrar aqui eu gosto muito de fazer uma relação aqui com literatura e gosto muito de realismo mágico meio latino-americano e aí eu peguei aqui me lembrei aqui de um conto do Gabriel Garcia Marques que se chama Os Funerais da Mamãe Grande Mamãe Grande é uma soberana absoluta uma pessoa que detinha o poder político no reino de Macondo que ela viveu dominando politicamente esse reinado por 92 anos e quando ela morreu ela era uma figura tão tão importante politicamente que construiu tanto aquele regime político daquele lugar que o que ele relata nesse conto é como que a gente tem a organização de um funeral em que todo mundo concorda em que rola um consenso entre as distintas frações de classe entre a igreja entre os comerciantes entre os pobres entre os ricos entre os índios todo mundo se organiza junto pra poder fazer o funeral da Mamãe Grande tão importante que ela era né nos diz um pouco também sobre essa esses pactos e acordos de classe que são feitos nessas democracias do Piquim pra preservar as instituições democráticas que no fundo é preservar dado modo de acumulação de capital né e aí tem uma partezinha que ele tá falando sobre sobre a importância da Mamãe Grande nesse contexto que ele diz assim os acontecimentos daquela noite que é o funeral dela e das noites seguintes seriam mais tarde definidos como uma lição histórica em Macondo não só pelo espírito cristão que inspirou os mais elevados personagens do poder público como pela abnegação com que se conciliaram interesses dispares e critérios contrapostos no propósito comum de enterrar um cadáver ilustre durante muitos anos Mãe Grande permitiu a paz social e a concórdia política do seu império em virtude de três baús de cédulas eleitorais falsas que formavam parte do seu patrimônio secreto os varões da criadagem seus protegidos os arrendatários maiores e menores de idade exerciam não só o seu próprio direito de sufrágio como também o dos eleitores já mortos em um século ela era a prioridade do poder tradicional sobre a autoridade transitória o predomínio da classe sobre a plebe a transcendência da sabedoria divina sobre a improvisação mortal em tempos pacíficos sua vontade hegemônica concedia e retirava prelazias prebendas e sinecuras e velava pelo bem-estar dos associados mesmo que para consegui-lo tivesse que recorrer a trapaça ou a fraude eleitoral em tempos tormentosos mãe grande contribuiu em segredo para armar seus partidários e prestou de público socorro às vítimas esse zelo patriótico acredenciava as mais altas honras então me parece que é um pouco sobre essa essa base material contraditória mesmo que funda essa democracia que eu desconfio que funciona muito mais como uma ideologia mesmo para perpetuar as contradições da forma como o capitalismo se constrói na América Latina e particularmente no Brasil do que efetivamente um caminho que vá permitir que a gente a partir daí possa construir qualquer intento de emancipação humana para a classe trabalhadora humildemente discordo com o Carlinho é isso pode ir para o debate obrigada bom gente está aberta a palavra dúvidas inquietações dá uma pergunta de qualquer natureza respondemos uma só sobre cada tema a menos que seja sobre esse debate boa tarde a todos eu sou o Diego estudante de história e também tenho me dedicado a estudar democracia na América Latina e tenho seguido trilhas similares achando que a democracia é não não tinha formulado nesses termos ainda como uma ideologia mas como uma uma espécie de apassivamento da classe trabalhadora do nosso continente também concordo que a despeito do Carlos Nelson reivindicar o método do Lenin do Marx acaba que ele instrumentaliza um método muito mais idealista do que propriamente materialista está bem expresso na frase assim como tampouco não há democracia sem socialismo é quase como se afirmasse que a democracia jamais existiu então é isso a democracia é um universal abstrato dicionalizado e não uma existência concreta termina com todas as suas dificuldades então a pergunta é mais do caráter político mesmo qual é o proveito que a classe trabalhadora numa perspectiva revolucionária extrai de continuar insistindo numa democracia assim formulada formulada nesses termos idealistas se ela for mesmo uma prisão me parece que é insistir dando muros na ponta de faca por assim dizer e aí se me permite uma pergunta mais de caráter histórico não sei se será possível mas foi possível comentar um pouco do contexto histórico do debate sobre essa transição democrática nos anos 80 que tem me interessado sobretudo na divergência que foi colocada a respeito das formulações do Carlos Nelson e do Florestan que embora tenham similaridades também tem algumas diferenças sobretudo no que toca a questão da autocracia burguesa boa tarde agradecer a Mirla pelo convite em cima da hora e pela excelente fala trouxe questões de fato fundamentais com as quais eu concordo muito eu vou dizer primeiro que como Maria também como Mirla também nós temos essa relação próxima de ter convivido e sido realmente aluno estudante de Carlos Nelson então isso é para a gente de fato Carlos Nelson é uma figura emblemática também foi uma das acho que foi uma das últimas turmas dele de pós fiz a disciplina de teoria política dele na minha época de um doutorado era ele o Mauro dividindo o curso foi em 2010 ele morreu em 2012 então foi uma das últimas disciplinas que ele tem andado foi de fato muito marcante para mim e muito importante e Carlos Nelson realmente é figura sim ímpar eu achei supermente genial aquelas figuras que iluminam quase tudo para a gente entender as coisas quando eu pergunto para as pessoas que não são do Marx são estudantes que estão começando eu digo não o Carlos Nelson quando fala dele o Carlos Nelson é simplesmente o de maiores marxistas brasileiros do século XX e a referência para tudo que em termos de pesquisa no campo da cultura no campo da política do Estado é referência obrigatória hoje eu fiz uma fala sobre o Lima Barreto que não tem como não passar pelo artigo do Carlos Nelson um ensaio brilhante sobre o Lima Barreto então o Carlos Nelson é genial agradecer a parte evidentemente para fazer uma pequena crítica sem desmerecer sem reconhecer essa importância monumental que tem em Carlos Nelson achei muito bacana o que trouxe a Mirella assim Maria trouxe uma questão e a Mirella trouxe um complemento que colocou a coisa que fechou a questão trouxe a arte do Homero o Homero aquela arte como ainda hoje nos causa a questão mas ele queria que aquilo ainda fosse modelo e o Marx não estava dizendo que era mais modelo mas esse modelo ele é irrepetível a hipopéia hoje não faz sentido produzir uma hipopéia agora ler uma hipopéia faz sentido só tem a causa ainda efeitos estéticos para dizer estético e você está ali você tem influição é interessante agora produzir uma hipopéia não faz mais sentido essa é a diferença fundamental que eu achei entender a coisa como processo histórico passado que traz lições ou reproduzir aquilo como modelo aí que está a chave da questão e eu acho que o Carlos Nelson algumas vezes peca outra coisa que eu digo sempre para o Carlos Nelson é o seguinte falando de Gramsci tem o Gramsci e tem o Gramsci no Brasil que é o Carlos Nelson não é o Gramsci é o Carlos Nelson então as categorias que são construídas de Gramsci no Brasil são categorias do Carlos Nelson mais do que de Gramsci eu acho porque os textos do Gramsci são muito difíceis de fato de ler muito fragmentados você vai encontrar uma passagem aqui a outra lá 200 páginas depois você vai ter que concatenar essas duas passagens então quem faz a síntese é o Carlos Nelson então o Gramsci no Brasil é o Carlos Nelson então você está falando de uma interpretação do Carlos Nelson a partir de evidentemente que a gente categoriza o Gramsci mas que ele está usando para a realidade brasileira então fica mais Carlos Nelson do que Gramsci isso para dizer que quando ele usa ontem questionei uma coisa de sociedade civil da latinosa oriental ocidental que eu acho realmente ruim a forma como é construído que eu acho que remete ao mundo europeu nos colórdão nos situa no mundo europeu nos situa no mundo latino-americano então nos desloca esse deslocamento é ruim porque nos impede de pensar a partir do nosso chão do nosso lugar dá um deslocamento que o pessoal acha que é ruim e traz um elemento que a meu ver é um elemento de dependência cultural profunda e que inclusive Carlos Nelson padece disso nesse sentido que é trazer as categorias europeias imediatamente para a realidade brasileira ele não faz isso só com Gramsci ele faz isso com Lênin também quando a gente fala em Via Prussiana ele está falando o tempo inteiro de Via Prussiana chegou ao ponto da Maria Leão passagem aqui que é combater o bruxianismo eu falei minha gente estamos aonde a gente está na Alemanha século XIX ou a gente está no Brasil século XXI XX, XXI não dá para combater o bruxianismo ok então eu estou sendo meio rude mas eu sei que ele não faz nada tão grosseiro nessa transposição eu sei ele não faz assim é claro ele faz muito mais referadamente eu estou sendo grosseiro eu estou sendo grosseiro só para explicitar a questão porque eu sei que ele não faz isso mas conserta muitas mediações mas ainda assim ele chama de Via Prussiana entendeu? não dá para a gente isso impõe limites imediatos embora as palavras as palavras têm importância os conceitos têm importância então chamar de Via Prussiana impõe um limite a interpretação chamar de Estado Oriental a sociedade civil o caráter de Estado Oriental impõe limite a interpretação não é alguma coisa só do caminho todo mundo passa por isso nós passamos isso cotidianamente é uma luta constante mas acho que isso está presente trazer o caso clássico é tradicional o caso clássico ficou cotado o caso clássico o caso clássico vira um paradigma um modelo o caso clássico fugindo a isso eu acho que ele cai num outro modelo que é o modelo da Via Não Clássica o modelo da Via Não Clássica é a Via Prussiana é a Via da Revolução Pelo Alto do Gramsci ele usa essas categorias direto então eu acho que ele cai num outro modelo então ele sai de um modelo e se enfia em outro eu costumo dizer isso também sobre o salço portado o desenvolvimento combate o desenvolvimento aí ele cria o subdesenvolvimento a categoria subdesenvolvimento e aí vira outro modelo aí ele sai do modelo do desenvolvimento ele entra no modelo do subdesenvolvimento e esse modelo ele fica sendo replicado então modela a realidade então acho que tem esse problema eu acho que deu uma medida o Carlos Nelson traz essa questão claro que foi um pouco rude aqui na colocação mas é só para explicitar o ponto só para explicitar o ponto eu sei que tem a mediação mas só para explicitar o ponto da sequência da dependência cultural e de trazer ainda uma modelagem uma nova modelagem nesse sentido eu estou com a Mirella acho que não é reproduzir o modelo é entender como foi construído esse processo histórico concreto em outra experiência e ele tirar as lições disso para uma nova construção não trazer como modelo alguém quer mais? me estende um pouco desculpa mas é bom bom deixa eu me apresentar eu sou Maria Malta professora do Instituto de Economia aqui da UFJ não sou o Carlos Nelson Routinho não sou inclusive discordo profundamente de uma série dos elementos que constroem a visão dele não é só teoricamente não é na política em especial mas eu acho que o momento de eu falar dessa maneira é agora não era antes e aqui eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados o primeiro e principal é toda vez que a gente fala de um intérprete do Brasil a gente tem que ter generosidade generosidade mesmo que a gente tenha conhecido achado ele uma gracinha ou muito chato porque as pessoas são pessoas dos seus tempos históricos com as suas questões histórico-políticas e se a gente está no campo do marxismo e defende uma visão histórica e política marxista a gente tem que ter a generosidade de aprender com as pessoas e as suas formulações dos seus tempos históricos porque às vezes a gente cai num trabalho exegeta eu que sou historiadora do pensamento sei a tentação que dá que a gente destitui a formulação do autor do momento em que ele a faz é claro que o Gramsci do Carlos Nelson é o Carlos Nelson não é o Gramsci é claro que o Schumpeter do Poços é o Poços não é o Schumpeter e assim sucessivamente é claro que o Carlos Nelson que eu contei aqui por mais que eu tenha querido ser muito próximo ao Carlos Nelson acho que fui bem sucedida pelas reações né é é o meu Carlos Nelson não é o Carlos Nelson primeira coisa que o Carlos Nelson faz em seguida né quando ele vai reapresentar a democracia como valor universal é dizer assim eu não sou tem a frase eu fiquei procurando aqui enquanto a Miral estava falando mas não achei eu não sou o kantiano não é isso que eu estou dizendo e que as pessoas estão atribuindo a mim o que eu estou falando é que o conteúdo histórico do conceito de democracia tem que ser dado historicamente nesse sentido ele não é kantiano né ele é ele está tentando construir de uma forma marxista gente eu não estou dizendo que é bem sucedida não é isso de uma forma marxista um conteúdo histórico para o conceito de democracia e aí eu vou concordar com o Bruno o problema é que ele chama de democracia né aí caga tudo o problema dos conceitos historicamente construídos é que eles acabam se referindo aos nomes né que são que foram anteriormente tomados por outros contextos históricos tem um autor que eu trabalho muito na economia que é Inácio Rangel ele chama o diabo do construto dele de dualidade básica ele vai ser chamado de dualista do início até o final ele botou isso e não é dualidade problema dele ele estava falando de uma unidade lógica ele quer construir um modo de produção ele chama o bicho de dualidade vai ter que lidar com isso é chamado de dualista sim né por todo mundo foi ele que deu o nome né isso é um problema porque é um conceito que estava sendo usado em outro campo aí eu vou concordar com você na hora que usa um nome que está constituído em um outro momento histórico que tem um outro construto teórico ainda mais um desse né que você mencionou via prussiana ainda leva o nome do lugar junto né atrapalha né mas a leitura desses autores é um processo as palavras não são simples palavras já dizia o Florestan que usava também palavras de matar mas né é a gente precisa entender que a formulação desses autores tem um tanto de entendimento do movimento político a ser feito naquele momento histórico a construção do Carlos Nelson todo ele faz todo um construto teórico para dar uma opinião política e o construto teórico padece dessa necessidade inclusive né nesse sentido eu acho injusto o tratamento ex-geseta da obra dele porque já está dito no mesmo artigo que o objetivo não é a exegese do autor o objetivo é o debate político ele está construindo uma lógica usando um monte de referências porque assim que a gente se afirma nessa sociedade como intelectual se não tiver referência o que é isso a ideia a sua então não me interessa agora se você citar o Lenin o Gramsci e tal aí já me interessa mais assim a gente se constitui como intelectual nessa sociedade infelizmente mas as ideias que estão lá são do Carlos Nelson resultado da reflexão dele que é altamente defensável naquele período que era um debate era um debate necessário porque a gente tem que saber o que eram as instituições né as correntes que delatiam o contraponto a democracia o que estava se afirmando em contraponto a isso entender a democracia como conceito no Carlos Nelson é entender o período histórico em que ele está escrevendo e usando a palavra democracia e nisso a gente não pode ser injusto com o cara e nisso na hora que a gente lê o texto a gente aprende com ele dizer que a base é o Kautsky a social democracia o eurocomunismo ele mesmo disse né quer dizer o Kautsky não ele diz que é o eurocomunismo ele mesmo disse é mesmo né e ele mesmo diz que é o meio do caminho entre o Kautsky e o bolchevismo ele mesmo formula assim certo se a gente disser ah não eu vou defender ele aqui é bolchevismo ou eu não vou atacar ele aqui é Kautsky a gente está reduzindo o esforço que o autor fez então nesse sentido Carlos Nelson se afirma cada vez mais como intérprete do Brasil no sentido de que ele usa as palavras erradas né os conceitos de origem externa mas os transforma e adapta a todos no esforço histórico de utilizar o conteúdo da reflexão marxista para tratar do Brasil e é claro que não vai dar o Marx pensou na Europa a gente não está defendendo o Leo Marx tem que defender o Leo Carlos Nelson também do meu ponto de vista como todos os intérpretes nessa hora acho que a gente usa bem a epígrafe do Sérgio Buarque de Holanda se não falar de autor que a gente acha herético a democracia no Brasil sempre foi um mal entendido e continua sendo por todos nós continua sendo nós temos dificuldades nós me incluo assim profundamente nisso em lidar com esse conceito de democracia é claro que ele tem uma referência histórica e não é apenas a revolução burguesa é o escravismo greco uma sociedade onde só homens comandavam até o amor era restrito aos homens é este o conceito que queremos usar não vou nem usar o marco da revolução burguesa é este? é claro que não é este a gente está falando de uma coisa relacional e é disso que o Carlos Nelson fala e nesse sentido a democracia ela é um conceito aberto e é um conceito aberto em disputa e essa disputa é feita por todos nós como o conceito de ditadura e de ditadura do proletariado porque o que a gente colocou no lugar da democracia do ponto de vista conceitual isso é o debate que ele quer trazer certo? tudo bem eu estou chamando de democracia de massa tem um professor meu professor de educação popular ele só fez até a terceira série primária tá? e ensinou todo mundo que eu conheço de educação popular ele dizia o seguinte se o conceito veio com um adjetivo junto é porque já não está prestando para nada é democracia tananã democracia tananã é porque o conceito já não está dando conta certo? vem com adjetivo você já sabe que o negócio está ele está falando de democracia de massa do que ele está falando? da necessidade do entendimento que tem uma processualidade histórica que há que ser construída em sociedades em que a ação da classe trabalhadora ela é reprimida ela é oprimida ela é abortada a todo tempo e isso é um entendimento histórico a gente precisa construir os espaços historicamente não é a gente eu e você não é a nossa história mesmo a nossa classe de que a gente tem lugar que a gente pode falar que a gente tem direito a opção a gente tem que construir os nossos espaços para isso porque não é nos espaços deles não é na estrutura do estado burguês que a gente vai conseguir isso bom a solução que ele dá que depois vira o estado ampliado e faz parte do estado a sociedade civil sobre a sociedade burguesa dele do Gramsci do Mariáteg de um monte de gente que está pensando essas coisas num determinado período histórico que depois o Carlos Nelson vai aproveitar fazem parte do momento histórico o que eles podiam afirmar ali em 1979 depois de todas as denúncias dos crimes do Stalin de todas as dificuldades que o Partido Comunista Brasileiro tinha tido o que eles podiam afirmar ali porque hoje a gente tem o distanciamento histórico e a não existência do socialismo real para afirmar de novo a ditadura do proletariado como alternativa apesar da gente pagar cara a palavra ditadura certo mas ali naquele momento ele podia usar por exemplo a alternativa não dava eu acho que a gente tem que entender isso que o sentido da democracia como ideologia ele é construído pela burguesia e não por nós e não pelo Carlos Nelson o que ele está falando é da necessidade da construção dos espaços de socialização política da classe trabalhadora isso a gente tem que ter e agora cada vez mais a valorização de que a gente precisa ter os espaços políticos de que o partido é necessário de que os sindicatos são necessários é algo fundamental para a gente discutir agora eles estão sendo detonados ah não novas formas de luta não estou nessa posso ser antiga certo mas não eu acredito realmente na necessidade dos espaços de organização da classe trabalhadora para discussão política porque é da ausência deles que nasce o analfabeto político do Brecht né bom é não acho que que e aí nesse sentido eu não concordo completamente com a ideia de que a democracia formulada pelo Carlos Nelson é uma democracia idealista eu acho que a formulação teórica que ele utiliza para chegar àquele resultado é padece da intencionalidade do resultado mas não a leitura conjuntural dele não é uma leitura idealista não mesmo assim acho que tem uma percepção não só ali em 99 em todos os textos que ele vai escrevendo nesse tempo né é é um autor que ajuda a pensar né que ajuda por exemplo a formulação que a Virginia Fontes vai fazer mais adiante e que já não padece das mesmas questões né eu não entendi a pergunta do Florestan que você fez só para caso fosse possível comentar alguma coisa do contexto histórico da possíveis diferenças de formulação de encaminhamento político a partir do Florestan sobre a questão do modancismo e tudo mais e do Carlos Nelson né que me parece que ambos tem embora possam ter similaridades no encaminhamento tem algumas coisas importantes né eu eu respeito a crença das instituições eu vejo no Florestan uma crença menor nas instituições do que o o Carlos Nelson né nas instituições que estavam a mão historicamente o Florestan ele ele faz um movimento ele é muito mais velho do que o Carlos Nelson né ele faz um movimento de de pensamento que passa por um momento é mais crédulo nas instituições para chegar na revolução burguesa né ele toma o golpe de 64 de uma forma muito diferente do Carlos Nelson Carlos Nelson era um jovem né o Florestan era um professor já catedrático né que é aposentado compulsoriamente é uma outra coisa assim né a situação do do Florestan em relação ao ao Carlos Nelson e ele consegue ser mais radical que o Carlos Nelson naquele momento qual é a questão e aí é uma questão que todos os autores que vão formular no final dos 70 e no início dos 80 parecem trazer né a questão é a seguinte a gente está sob sobre ditadura a gente conseguir os institutos democráticos é um avanço é um avanço para a gente poder botar para fora sem morrer né sem ser torturado sem ser aposentado sem ser demitido as questões do socialismo então o mais revolucionário que fosse Florestan e doente que tivesse ele aceitou ir para a Assembleia Constituinte quebrou Paulo adentro a gente tem uma constituição melhor porque o diabo do Florestan estava lá o capítulo de educação seria uma tragédia se ele não estivesse lá nós ganhamos o tempo de vida do Florestan nessa na atuação dele na Constituinte agora dizer que ele tinha certeza absoluta que aquela Constituição ia ser implementada não tinha não tinha mas ele sabe assim ele entendia o papel histórico daquela discussão e de entregar-se inclusive fisicamente ao processo o Carlos Nelson foi menos generoso que o Florestan nesse aspecto né talvez porque ele acreditasse mais nas instituições em especial as da sociedade civil os partidos os sindicatos né acho que aí tem uma nuance política que os diferencia na formulação mas é uma hipótese lendo o trabalho dos dois e conhecendo a vida e a história dos dois né o Bruno já respondiu um pouco né então queria fechar assim essa primeira rodada dizendo o seguinte que toda vez que alguém se debruça historicamente para pensar uma realidade a partir da perspectiva marxista ele vai puxar um legado teórico histórico que não está referido à realidade concreta que ele em que ele está inserido isso não é um crime isso é um ponto de partida né e nesse sentido transformar os conceitos não pode ser considerado uma violência a eles mas uma disposição de originalmente originalmente não de genuinamente seguir o método marxista por isso que acho que a gente tem que ser mais generoso com os caras assim era isso depois eu falo da outra bobagem aqui que eu não sei mas falo depois você perguntou sobre primeiramente sobre qual que é o proveito que a classe trabalhadora extrai dessa democracia né eu tenho bastante concordância com essa resposta que a Maria tem sido aqui pra você porque eu acho que é uma condição material absolutamente distinta a gente tá militando numa conjuntura digital AI-5 e tá militando se organizando numa conjuntura em que a gente tem a democracia ainda que seja essa democracia porque você tem outras condições políticas né de ter possibilidades garantias constitucionais e dados espaços mesmo pra organização da classe trabalhadora e eu acho que a gente se forma classe trabalhadora militante politicamente vai adquirindo mais consciência vai no próprio processo organizativo da luta mesmo então parece que as condições dadas pela democracia elas são melhores do que as dadas pela ditadura nesse sentido assim muito embora eu acho que isso não é assim também sem nenhuma mediação porque tem contração tem uma coisa a gente que é de um determinado extrato de classe média professor um mestário um estudante que vai fazer um ato ciranda do pessoal lá na praça São Salvador que vai ter uma determinada uma determinada forma de resistência policial diferente do que cotidianamente a população negra e pobre da maré tem que lidar sem nenhuma garantia de estado democrático de direito com bala perdida sem nenhuma possibilidade de resistência então acho que tem também essas mediações que a gente precisa pensar assim que uma coisa é a gente querer fazer uma ciranda contra o pezão ali na praça e aí ok a polícia pode ficar até rindo da gente né outra coisa é essas condições reais que no cotidiano da vida dos estratos mais modernizados da classe trabalhadora que não tem nem estado nem democrático e nem de direito no seu cotidiano que dirá qualquer possibilidade de resistência mesmo é muito difícil né eu dou aula aqui nas classes de serviço social e nessa semana mesmo os estudantes trouxeram uma situação que era tipo estava indo para a aula semana passada e aí a polícia entrou porque estava no contexto de militarização né polícia entrou na comunidade uma senhora na minha frente foi defender um menino porque estava dando uma dura nele ela foi dizer que não era para ele ser assim que não precisava aquela violência e levou a coronhada na cabeça e caiu morta na frente da garota assim então meio que eu acho que são coisas que a gente precisa pensar também quando fala de democracia né eu acho que ajuda a gente a pensar sobre essa hipótese da democracia como ideologia também nesse sentido você perguntou também sobre o debate as formulações do Carlos Nelson e do Florestan também tem bastante acordo com o que coloca a Maria assim eu desconheço se houve um debate entre eles o que a gente tem até a impulsão acho que não né a impulsão disso mesmo que ela coloca porque o Carlito era tipo novo do Florestan de outro tempo histórico professor, catedrático e outra coisa assim a gente tem trabalhado no grupo como que as formulações dos dois é informam a estratégia democrática popular mas não que e essa mediação que a Maria tem que ser é bem importante não que o Carlos Nelson tenha formulado o programa democrático popular ele deu esse nome no texto dele e aí o que o partido faz disso e o que depois a cúpula do partido no poder faz do programa que também é diferente da estratégia uma coisa é pensar a estratégia que está colocada lá na PT dos anos 80 o que era o programa e outra coisa é quando você chega no poder como é que aquilo materializa também é radicalmente distinta então uma coisa é o Carlos Nelson defendendo um programa democrático popular que aí a democracia o caminho para o socialismo e aí falando sobre isso colocando isso dessa forma outra coisa é o que o PT pega e aí faz e elabora a estratégia condensa a estratégia e outra coisa é o PT depois do governo conciliação de classe como é que então são coisas distintas e é importante também fazer essa essa diferenciação mas me parece que esse elemento que a Maria coloca é o mais importante assim que o Carlos Nelson ele tem uma uma fé nas instituições mesmo assim especialmente as da sociedade civil mas não só que não aparece no Florestan no Florestan quando aparece esses elementos das tarefas em atraso é aparece mas aparece também já a caracterização da autocracia burguesa aparece democracia de copiação então eu acho que são radicalmente distintas as perspectivas dos dois acho que o Marinho ajuda bastante nesse debate também quando ele tem essa categoria de estado de contra-insurgência para pensar que é uma democracia na América Latina por último com relação a fala de Bruno eu tendo a concordar que essas transposições categoriais elas tem um limite bastante da minha crítica ela vai por aí mas eu acho que falta mediação mesmo na tua fala isso que você falou no final porque eu vejo que o Carlos Nelson ele é mesmo muito um intérprete do Brasil do tempo histórico dele que merece muito ser respeitado e que quando ele busca compreender o que tem de característico no nosso caminho da formação social que ele vai chamar de caminho não clássico cruciano enfim ele faz isso para tentar mapear quais são qual é a trilha necessária para a gente construir também um caminho possível também não clássico para o socialismo e parece que é um esforço que é um esforço assim intelectual e sobretudo político que muito merece ser louvável ainda que ainda que ele faça essas transposições categoriais que me parece que de fato assim faz particularmente nesse evento que eu trouxe aqui com relação a forma como ele toma como modelo aí a Maria colocou aqui a coisa do Kant eu achei ele diz logo no início do texto dele cabe dissipar desde já o possível bom entendido quando falamos em valor não temos em vista a maneira de Kant uma norma abstrata atemporal que valeria como um dever ser independentemente da história das suas leis como resultado das regras de uma razão inata e eterna de um ângulo rigorosamente histórico materialista aí ele traz no CAC para falar que está dizendo de um valor em geral que é esse valor em geral que também inclui o valor na esfera política resulta em última instância da crescente socialização das forças produtivas do processo econômico necessário que leva a um progressivo recuo das barreiras naturais um processo que amplia e complexifica os carecimentos tanto os carecimentos quanto as faculdades humanas então ele como filósofo também e o intelectual incrível David Regadur que é Carlos Nelson já estava ligado nisso aí mas me parece que eu tendo ainda a pensar que esse marco categorial da história universal ele de fato não é tão valorativo e tão universal assim e no próprio Lukács mesmo na ontologia eu não sei se eu até que teria aqui Lukács vai dizer que não há qualquer componente do ser social cujo concreto ser precisamente assim não seja determinado na sua essência também pelas circunstâncias da sua gênese e aí concordando aqui com a Maria porque aí não é só a gênese da revolução burguesa é a própria gênese mesmo da democracia grega que era isso era isso histórica eram homens mesmo livres de determinado estado de classe então me parece que é uma questão mesmo mas infelizmente não tem receita de bolo o que a gente faz daí agora com essa democracia e com a nossa luta e com as condições atuais de recuo de organizativo da classe trabalhadora eu realmente acho que não tem receita nem a gente está aqui debatendo e para tentar pensar e construir coletivamente e também nos espaços concretos de militância e de luta que a gente tem mas que esse momento atual ele é um momento a gente falava aqui no início antes de começar também uma conjuntura meio nebulosa difícil parece que a gente está assim meio que num lodo aquele momento em que uma estratégia claramente parece que está morrendo assim mesmo coisa da estratégia democrática popular como é que implementa chega no poder e aí agora como é que faz isso aí a gente retoma ela e volta no Lula ano que vem não 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 é um caminho a gente faz o que a gente segue disputando acho que hoje a noite cumprir nem vai ficar melhor da gente seguir nesse debate né a gente já tem alguma verdade mais esqueci meter nesse assunto um pitaco de novo falar não tem nada de economia não sou aqui é o ai peraí tem que ler esse momento mas tem uma coisa que me chamou atenção aqui é né que você falou em determinado momento que que a resposta né para a violência e o capitalismo a questão das instituições né sindicatos associações etc que eles seriam aí eu coloquei aqui que seriam como se fosse um ensaio para a democracia né e que eu acho interessante que me lembrou também do Edgar Morin que ele fala da questão da escola né que a escola deveria ser o lugar onde a gente ia exercir a democracia e aí me vem que que a gente tem vários né esses vários locais ou instituições ou organizações da sociedade que pode acontecer isso bem eu sou uma pessoa um pouquinho mais antiga eu entrei na universidade na UF em 79 e quando eu entrei eu já vinha do movimento sindical é secundarista né da bachada e entrei na faculdade doida para participar do movimento institutivo né cheguei assim querendo nossa eu vou fazer a revolução e aí a gente começa a olhar como todo mundo que entra na faculdade assim não sei se vocês são alguns assim aí a gente olha para o cenário né o que que eu tenho aqui né e aí a gente tem alguns algumas saídas para fazer algumas coisas entre esses vários grupos que tinha né no cardápio né no cardápio lá supermercado né do socialismo vamos dizer assim um deles era um grupo que se organizou e reunia na faculdade de física na UF e era engraçado que eles já chamavam de Coutinho eu conhecia como Coutinho e eles traziam textos deles para debater entre outros né entre Lênin Marcos e aí eu comecei meio ensaiar esse grupo era do PCB e a gente começava eu ficava lá ouvindo era muito nova mas o que eu achei mais interessante que depois bem eu não escolhi o PCB eu queria uma coisa mais uma ação mais direta né mas eu achei interessante que mesmo né um outro grupo de ação mais direta a escolha também foi essa foi a gente atuar nessas associações e isso era uma 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 direção bem clara e existia mesmo uma uma construção formal que era atuar nas associações de moradores a gente subia tentava construir associação entrar em sindicatos ou seja tinha um interesse tinha uma 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 indicação clara para fazer isso né e a indicação clara era não vamos construir essa sociedade né esse país esse socialismo a partir disso né eu não sei se isso se isso deu certo se a gente chegou em algum lugar eu acho que deu porque o resto né as coisas assim mesmo acontece a gente leva uma porradinha volta assim mesmo faz parte da vida né a gente levou agora um grandão né mas a gente continua não sei se esse é o caminho não sei se é esse o caminho não sei se a gente continua como você perguntou a gente continua fazendo isso vamos voltar de novo porque o que eu vejo por exemplo nos anos 80 existiu uma um florescimento quando aconteceu a FAFERG né você tinha a FAMERG a Federação das Associações de Moradores a Federação das Associações de 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 favelas teve um florescimento eu me lembro que né falando sério gente a indicação era você ser até síndico do seu condomínio não tinha o negócio você ia ser presidente isso presidente sensível entendeu não tem problema você tinha que participar de algum você não podia ser um cidadão você não podia um cara que tinha noção de socialismo sem estar participando de algum coletivo então eu fui criada né o Bruno que me conhece eu sou uma pessoa que eu só funciono coletivamente né então eu sou eu gosto eu acho que a forma que dá certo foi assim que me ensinaram eu acreditei então a questão é a seguinte eu devo continuar acreditando nisso é por aí isso é por aí se a gente acredita que é isso como é que a gente organiza isso a gente está fazendo isso lógico até eu notei aqui eu vejo hoje que existem organizações acontecendo hoje né tem as ocupações né tem nossa outras formas como você falou outras formas de organização da sociedade estão acontecendo mas o que eu sinto eu posso estar ficando posso ter uma sensação errada não sei mas às vezes não me parece alguns sim mas algumas coisas não me parecem tão organizado parece às vezes fica um troço meio caótico meio resposta a minha questão é essa às vezes eu fico achando que hoje em dia iria ter um tempo e não foi por causa do golpe é o golpe que já estava sendo criado há algum tempo estava sendo produzido a gente está na reação a gente não está na ação a diferença que eu sinto da minha experiência quando eu lá nos anos 70 para agora é que mesmo nos anos 70 quando a gente estava no meio da ditadura existia uma coisa sendo construída isso era a ação a impressão que eu tenho hoje é que a gente só está na reação e a reação não é vanguarda então é isso mais alguém? então eu vou fazer minha última fala se vocês quiserem continuar falando eu vou achar ótimo que eu vou ficar escutando e aí a Mirella também vai fazer a fala que ela quiser também se quiser fazer mais várias só vou fazer minha última é bom a Lúcia provocou várias várias coisas né assim nesse nesse debate que ela nessa intervenção que ela fez primeiro a questão das olhar para as instituições da classe trabalhadora como ensaio para essa tal essa tal democracia do Carlos Nelson vamos chamar assim a Carlos Nelson Cia pronto para dar outro nome agora a questão que eu acho que a gente precisa ter consciência no próprio processo é que as instituições da classe carregam também as contradições do seu tempo histórico da sociedade em que se inserem então a gente também não pode imaginar que os espaços da classe são espaços assim todos socialistas e comunistas porque eles não são né e em sendo que não haja não haja disputa entre correntes porque também há então acho que essa essa complexidade é a complexidade com a qual a gente está a gente está no tempo histórico do capitalismo onde o comando hegemônico é exercido pela pela burguesia né eu abri aqui um artigo que eu escrevi com o Jaime é sobre o Florestan em que ele vai falando várias democracia restrita democracia de cooptação na ditadura democracia de cooptação no na na democracia né formal ele vai aplicando esses conceitos né aos períodos históricos é a leitura histórica né da da república para não chamar de democracia brasileira porque não é exatamente a república brasileira não é o tempo todo democrática muito pelo contrário né mas aí eu achei que trazer uma pergunta era mais útil do que ficar falando isso né uma coisa que talvez desse vontade das pessoas falarem mais é a classe trabalhadora ela é sem dúvida potencialmente revolucionária mas ela também é contraditoriamente potencialmente fascista e a gente precisa ver isso a classe trabalhadora no capitalismo ela é as duas coisas e o fato dela ser as duas coisas coloca a necessidade da nossa atuação nos espaços da classe da gente levar esse debate para discutir com ela nós temos que falar com ela nós temos que trocar com ela a gente tem que entender o que é o desejo dessa classe a gente tem que conseguir estabelecer a comunicação e isso a gente só faz nas instituições ou nos espaços coletivistas não institucionalizados que a gente possa imaginar desde a ciranda da praça né até levar o filho no parquinho enfim tantas coisas que a gente pode imaginar uma atuação coletiva das pessoas que cercaram os policiais que estavam querendo impedir que estavam querendo prender os manifestantes contra a atuação das empresas mineradoras nas regiões de reserva indígena os caras cercaram a polícia era mais gente do que a polícia não partiram pra porrada não levaram botaram os grandes na frente ficaram na frente tomando viravam de costa e tal as vezes eles puxavam pra dentro tinha P2 as vezes eles puxavam pra dentro P2 aí você vê a diferença quando era P2 quando não era porque quando era P2 eles não batiam lá dentro quando era P2 eles batiam lá dentro jogavam no chão e algemavam né porque a filmagem estava sendo feita de cima então você vai vendo essas coisas mas você tem que estar lá se você não estiver lá você não vai conversar com ninguém por isso que é pra ir pra reunião de condomínio talvez seja o melhor lugar mas pra esses espaços de manifestação também certo ah tem DA vai pro DA tem atlética vai pra lá também olha só discutir na atlética vai ser mais complicado do que no DA certo mas tem que ir porque comunista não joga bola joga então né vamos estar nos lugares em que a classe está eu acho que é importante essa questão da gente ter o entendimento do que é a disputa cotidiana da discussão sobre a nossa liberdade né sobre a construção da nossa consciência social e ela está o tempo todo funcionando é o jeito que você trata o seu colega trabalhador isso faz toda a diferença você entra no ônibus e conversa com o motorista do ônibus né o bom dia ou alguma conversa as situações elas aparecem né você vai comprar um negócio o negócio está caro você conversa com a mulher do caixa conversa com ela você fala isso está caro pra cacete hein quantas vezes eu já não havia de volta eu não sei como vocês têm coragem de comprar isso várias vezes mas tem que tem que provocar sabe é isso senão não sai e ali você sabe tem conversa tem gente que diz não é assim mesmo é isso aí tem que né poder fazer essa essa ação e aí é nesse sentido que eu acho que a gente deve continuar sim acreditando nos sujeitos políticos coletivos né dos quais o Carlos Nelson faz menção e dos quais ele acha que a sociedade civil é composta e a sua pergunta o que fazer eu digo que esse espaço o espaço universitário não é o espaço que pode responder essa pergunta que eu nunca respondo essa pergunta o que fazer eu nunca respondo mas como o Carlos Nelson já morreu e ele respondeu aqui eu vou ler tá ele diz assim tem um no final desse livro tem uma entrevista que até um professor daqui o Kunka faz com ele e aí ele pergunta diretamente como ampliar a democracia ele faz toda uma mediação depois pergunta como ampliar a democracia aí ele o Carlos Nelson diz já existem várias formas de participação quando se é membro de um partido quando se participa de um sindicato etc são formas de participação que são meramente que não são meramente eleitorais Rousseau fez uma ironia com os ingleses dizia que os ingleses pensavam que eram livres mas na verdade dizia Rousseau eles só eram livres de 5 em 5 anos quando votavam para o parlamento embora seja importante é muito pouco apenas votar além de votar é necessário controlar os representantes eleitos e influir para que a representação se colhe as mudanças que a opinião pública exige é por isso que se deve ver formas de democracia direta aí ele vai fazer uma referência conjuntural que ele vai dizer o movimento que levou ao impeachment de Collor por exemplo foi uma expressão clara da participação por canais não representativos formais mas sim por canais de organização popular de rua de comícios e de passeatas que são claramente modalidades de participação direta foi graças a essa pressão das ruas que os deputados votaram o impeachment e aí ele nessa pergunta ele vai respondendo assim o que fazer para chegar no final e dizer o seguinte vou ler o partir aqui dos dois últimos parágrafos ser membro de um partido democraticamente organizado dá a possibilidade de influir na configuração de sua linha política a qual por sua vez pode influir no conjunto da vida nacional mas além disso enquanto cidadãos podemos ter outros mecanismos de participação uma dessas formas de participação seria a construção de focos de autogestão como disse antes que são possíveis não só no caso das políticas sociais mas também nas próprias atividades econômicas como por exemplo no desenvolvimento do cooperativismo que Marx em 1863 chamou de vitória da economia da classe operária em formas de controle público das empresas estatais e privadas mediante a autogestão e a cogestão com participação não só de seus funcionários mas também de organismos da sociedade civil autogestão por certo traz sempre o risco do corporativismo por isso a necessidade do controle pela sociedade civil ou seja por instâncias globalizadoras que representem interesses mais amplos nós temos temos que inventar e esta é certamente uma tarefa difícil formas institucionais que combinem a democracia direta com a democracia representativa tradicional já que essa última é imprescindível no mundo moderno uma democracia sem representação apenas direta como a que teve lugar entre os gregos na antiguidade ou como a que Rousseau imaginou no contrato social não se coaduna mais com a complexidade atingida pelo mundo moderno então apesar dele dizer o que fazer ele manda a gente inventar por isso que eu li o Carlos Nelson e fechar está lendo a parte dura que é o G.I. Campos minha poesia de algibeira a curta eu tenho uma longa também mas essa é a curta e eu acho que tem tudo a ver com isso chama-se tarefa morder o fruto amargo e não cuspir mas avisar aos outros o quanto é amargo cumprir o trato injusto e não falhar mas avisar aos outros o quanto é injusto sofrer o esquema falso e não ceder mas avisar aos outros o quanto é falso dizer também que são coisas mutáveis e quando em muitos a noção pulsar do amargo e injusto e falso por mudar então confiar e a gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano na verdade gente é revolucionário é isso obrigada só porque Obrigado.